Olá, empreendedor sustentável! Olá, empreendedora sustentável! Sejam todos bem-vindos ao canal da OUQ Energia, o primeiro marketplace de energias renováveis do Brasil. No vídeo de hoje, mostrarei para vocês como fazer uma prospecção ativa de novos clientes, fazer bons contatos e, claro, fazer ótimos negócios no mercado de energias renováveis. Todas as empresas que não possuem um gato, não, não, o outro gato, isso. Quem não possui esse tipo de gato paga uma ou mais conta de luxo. Então, por que todas as empresas já não começaram a produzir as suas próprias energias elétricas? Alguns diretores, gerentes e líderes corporativos estão tão atarefados que não conseguem tempo para pesquisar e encontrar uma solução que desejam. Nesse corre-corre do dia-a-dia, encontrar o tomador de decisão das empresas com tempo disponível é sempre complicado. E, por isso, a etapa de prospecção deve ser uma tarefa realizada com a devida atenção. Possuir uma boa estratégia de prospecção é sempre a melhor solução para não perder o seu tempo e conquistar a sua tão sonhada independência financeira. Antes de mais nada, com licença, você já se inscreveu aqui no canal da Okinergia? Já é inscrito? Sensacional! Agradecemos imensamente a sua participação. Ainda não é inscrito? Então se inscreva e clique aqui no sininho para ficar por dentro de dicas, entrevistas, aula ao vivo e até de cursos para você conquistar a sua independência financeira. Atualmente, existem diversos canais de comunicação que você pode e deve utilizar para fazer bons negócios. Como exemplo, podemos citar as redes sociais, o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, o Telegram e várias outras redes sociais. Temos também o WhatsApp, o bom e velho e-mail. E podemos fazer também boas ligações por telefone e até concretizarmos boas reuniões presenciais e, atualmente, até reuniões online. Todos nós utilizamos todos esses canais de comunicação, ou pelo menos alguns. Mas e na hora de fazer bons negócios, qual é o melhor canal de comunicação para prospectar novos e bons clientes? A melhor maneira de descobrir qual canal de comunicação é o melhor para fazer uma prospecção eficiente e atingir os seus clientes é combinar alguns desses canais. Mas claro, será a combinação dos canais de comunicação que os seus clientes utilizaram. São os clientes que definem qual canal de comunicação será o melhor. Mesmo com tantos novos canais de comunicação, segundo a Associação Brasileira de e-Business, o e-mail marketing é ainda uma das opções mais utilizadas. Através do e-mail, a mensagem é encaminhada em minutos e permite uma resposta direta, um retorno de todos os seus possíveis clientes. Vale lembrar que enviar um bom e-mail é um processo gratuito, que pode proporcionar à sua etapa de prospecção menores gastos, e mesmo assim manter uma elevada eficiência. Mas calma, não basta sair enviando e-mails para todo mundo. O envio de um e-mail só te proporcionará bons retornos se você combinar as palavras certas com as informações certas e enviar o e-mail para a pessoa certa. Então vamos lá! Para começar com o pé direito à sua prospecção, lista aí as empresas da sua região, os comércios que você conhece e sabe que são liderados por pessoas proativas e interessadas em cortar gastos fixos. Pessoal, personalize uma planilha de Excel ou utilize softwares como o Nectar CRM, o Pubify, o Salesforce ou qualquer outro do seu interesse. Enquanto vocês possuírem um, dois ou até três clientes, vocês conseguem guardar todas as informações na sua própria cabeça ou em um rascunho. Mas imagina quando você estiver atendendo dez, vinte, trinta ou até cem clientes de uma vez. Para ter bons resultados, comece a utilizar uma dessas plataformas desde o seu primeiro cliente e seja bem organizado. Registre o status que cada um dos seus clientes se encontra em cada etapa do CRM. Somente através de uma boa gestão, você conseguirá realizar boas vendas, fazer bons negócios e analisar os seus próprios resultados. Comece utilizando a internet para pesquisar as empresas aí da sua região. Após listar dezenas de empresas, analise todas as informações públicas que estiverem disponíveis nos sites de cada uma dessas empresas. Anote as lições, os valores, as visões das empresas, pois essas informações serão úteis na próxima etapa, lá na hora de enviar os e-mails. Veja também se consegue informações sobre os diretores, os gerentes, ou seja, informações sobre os tomadores de decisão de cada uma das empresas. Então veja bem pessoal, após determinar algumas empresas, busque inicialmente por duas informações, os nomes e os e-mails dos principais líderes. Ao descobrir os principais nomes, busque por essas pessoas nas redes sociais. O LinkedIn é uma ótima opção para verificar informações profissionais. Confira também no Facebook, no Instagram e até no Twitter, pois alguns dos gestores são ativos nas redes sociais e você conseguirá mais informações sobre cada um deles. Com todas essas informações em mãos e com o e-mail do responsável da empresa, é hora de você escrever um bom e-mail. Todas aquelas informações relevantes que você conseguiu reunir no site da empresa e nas redes sociais, utilize-as a seu favor e escreva um e-mail de forma personalizada. Faça uma boa conexão entre os interesses pessoais e profissionais do destinatário, que você já sondou e leu na internet, com a sua capacidade de substituir os gastos da conta de luz por uma solução sustentável e personalizada. Dica que você sabe que a agenda dele é disputada, mas que você gostaria de falar com a pessoa que é responsável pelas contas de luz da empresa, para você ter acesso e fazer uma avaliação personalizada para contribuir significativamente com a redução dos gastos com a conta de luz. Reforce que os clientes dele também valorizam empresas sustentáveis e, por isso, além de reduzir os gastos, irá atrair novos clientes. Pessoal, esse é o principal e-mail que você deve enviar. Escreva de forma direta, sem enrolação. Releia esse e-mail várias vezes para não passar nenhum tipo de erro. É nessa hora, pessoal, que você tem que prender a atenção do seu cliente para conseguir avançar e receber o contato do colaborador responsável pelas contas de luz. Quando obter um retorno desse cliente, não se esqueça de avançar com ele no seu CRM ou na planilha de gestão dos seus clientes. Pessoal, a porcentagem de retorno desse e-mail personalizado, enviado diretamente para o líder, é muito boa. Então, escreva de forma personalizada, direta e objetiva. Quando receber uma resposta do diretor, do gerente ou do líder, encaminhe esse e-mail resposta ao contato indicado, com cópia ao diretor que enviou esse contato. Nesse segundo e-mail, também escreva de forma direta e clara para receber as contas de luz e avançar com as negociações. Com as contas de luz em mãos, é hora de adicionar todas as informações na plataforma da UcEnergia e receber um pré-orçamento. Com esse pré-orçamento em mãos, basta você encaminhar para o seu cliente, aquele líder que você contactou lá no início. Diga a ele que você tem o interesse de explicar o pré-orçamento e demonstrar que agora é hora de fazer uma visita técnica pessoalmente, para você registrar todos os detalhes significativos e trazer para ele a melhor solução personalizada do mercado. Pessoal, daí para frente você já sabe, faça boas perguntas para compreender os reais interesses e as necessidades de cada um dos seus clientes. Não se esqueça de destacar para ele que através da plataforma da UcEnergia, ele receberá uma avaliação de mais de 200 empresas para construir a melhor solução sustentável personalizada com o melhor custo-benefício do mercado. Através dessas mais de 200 empresas qualificadas, construiremos a melhor solução sustentável personalizada para cada um dos seus clientes. E você conquistará sua independência financeira atuando no mercado de energias renováveis. E aí, aprendeu ainda mais sobre essa super tática de prospecção? Deixe seus comentários, curta o nosso vídeo e, claro, compartilhe com seus melhores amigos. Venha promover a sustentabilidade conosco!